Governo Correia do Sul, Lihusi, Agência Coica e Timor-Leste, Serviço Amuto com o CZD, For capacitação para a Bariqsira e a área de futebol. Governo Correia do Sul, Lihusi, Agência Coica e Timor-Leste, Serviço Amuto com o Governo Timor-Leste, Lihusi, Secretaria de Estado, Juventude e Nodes Porto, Há lá na registração, Lihusi, Agência Coica e Timor-Leste, Doutor Sandro-Lorecenen, gora envolve a Academia Futebol Juvenil e me financia Rússia Coica. A atividade se refere a lá naje de campo futebol comoro, nafeita-nosira, no campo alhorno amanecida. Gora a preparação, gora tipo Ui un, além de técnico, bala e ramos. Conhecimento vai izene, alimentação, no seu lugar. E a fim da semana, a agência Cueca acompanha o acampamento e a campo Democracia Dili por focar a capacitação no conhecimento e a área Oi Oi. E aí, o diretor-geral de joventude no desporto do CZD, David Tomás de Deus, a fã acompanha o jogador Cira ao acampamento e a campo Democracia Dili. A futura jogadora Cira, a secretaria de Estado do Esporte, a corredor de joventude no desporto do CZD para fazer o investimento para a barra Cira e a idade de 11 de setembro de futebol de joventude. Então, a corredor de joventude no desporto do CZD, a formação, depois recruta a barra Cira e agora recruta o recrutamento da barra Cira e a campo da manhã e a comorra da feta. Então, depois recruta o treino e agora recruta o acampamento. O objetivo é acampamento de gente, a gente tem a capacidade de conhecimento e habilidade, mas a gente tem a capacidade de futebol. Então, a matéria não é, mas a gente precisa aprender, a gente tem a capacidade de fazer o treino. A matéria é a matéria, a gente comprena primeiro o socorro. A matéria é a matéria, depois a matéria é a matéria, a gente tem a capacidade de nutrição, a gente tem a capacidade de fazer o treino. Depois, nós aprendemos igualdade de gênero, que é importante. O jogo é muito importante, nós consideramos as aspectos de igualdade de gênero. Depois, nós aprendemos a life skill, nós aprendemos a respeito mal, e nós aprendemos a fazer o jogo, a futebol. Agora, nós aprendemos a fazer o primeiro. 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 Agora, nós aprendemos a fazer o primeiro. Agora, nós aprendemos a fazer o primeiro. Nós aprendemos a fazer o primeiro. Agora, nós aprendemos a fazer o primeiro. Nós aprendemos a fazer o primeiro. Agora, 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 nós aprendemos a fazer o primeiro.